Fala rapaziada mano, cala a boca cara, fala rapaziada mano, beleza, BRK aqui, e hoje galerinha tamo aqui, nada mais nada menos para um cada um por sizinho, básico de faca, eu to aqui com o Juninho002, cadê a sensibilidade disso Juninho, meu deus cara, cadê a sensibilidade disso, eu não jogo com muita sensibilidade, eu jogo com 10, 12, velho lá ainda, tá agora se apresenta aí, vai, bora bora, deixa eu aumentar aqui pro tanto que eu jogo normal né, Ah, trava não PC, nossa, mas o PC ta travando demais, velho, você já se apresentou? É muito lento mano, machado, não gosto de machado não, preferi na minha cu, crie que isso serve agora, já se apresentou? Aham, tá travando hein mano, essa conta da via bugada, olha aí mano, olha o ping, até agora meu ping tava bom, só foi o lugar, só foi o lugar, toma moleque, só foi o lugar, só foi o lugar, só foi eu ali, só foi o lugar, some a conta bugada aqui, vamos buscar o ex costa boa mole com, bora atrás do ex aqui ó aqui ó aqui ó ah não não sei não nunca o céu aconteceu aí o que tua mãe falou em previso no meio do vídeo nossa mano tá travando velho que conta eu falei fui aí mano você mata ninguém essa conta bugada aqui cadê o povo é aqui ó mano eu juro que eu acertei alagou o cara alagado tá alagado faz tempo mano esse cara aqui tá se gago aí também dá de sacanagem só da hs o tomo head e esse foi um flash canibal mano você não mata ninguém velho que esse cara diminui a sensibilidade aí machado é muito ruim mano eu consegui virar esse machado porque você não pode tudo é possível nessa vida para aquele que crê toma vende vip lixo vende vip aos pingueiros que não fica esse gago vai ficar pelo amor de deus eu ia ficar você e isso fica aqui com as outras ainda na minha conta aí ramela pronto tchau vem cá mano nossa senhora que karma ruim vem cá agora vem posta a mano cara nossa na cila no outro lado da terra ó tamo perto do ex Vem, canibal Vem, vem, monstro Ah, não Sai daqui, sai daqui Mano, esse Itachi é mito Tá de ace, moleque Olá, velho Você não mata, mano, tá lag Tô louco, feio Ô, louco, mito E que eu tô lagado Vamos matar esse mito Essa conta é bugada Vamos atrás do eixo, moleque Eita, mano Teletransporta não, Enderman Ui, aí, cara do céu Aê Vem Aê Sai O machado é muito chato, velho Ô, louco Esse pânico, velho Não, velho Depois no vídeo você vê a distância que ele me matou Pelo menos Só me viciei Só que a gente tem que matar O machado é muito OP Dá um SLASH só, velho Você tá jogando só de STAB, né? Vem, 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 vem Aí, mano, não adianta Fica muito ruim, machado, não Você tem que se adora Não sei como... Não sei como os... Não sei como os caras falam que é OP Esse aqui, velho Você tem que jogar só com um STAB O SLASH do coisa O machado Pera, o que esse traste faz? É um bosta aqui Vem, vem Vem, vem Vem, monstro Eu não te acertei, velho Vem, vem Eu tô lagado, hein Eita, preula Ah, é Essa conta é bugada Fala isso pro Davi Nossa, velho Olha, olha Que lag, mano Eu tô com 32 de coisa Eu tô lagado Calma aqui Eita, deu erro De alguma coisa Juninho Ui Ih, velho Que, mano Chora, velho Chora Quais, mano Que lag, velho Eu tô com 32 27 Vem, mano Vem, mano 27 de ping Tá lagado Ah, vai entender Eu sero Mano Ah, não, velho Como é que eu perdi esse assim? Disforça não, velho Que vem na moral, né? Nem encosta, não Meu Deus Esse H... Bate de frente, velho Esse HG, velho Bate de frente Sai daqui Ó, velho Vai tomar no meio do seu Seu lixo Seu lixo Vai usar hack aqui É um lixo É lixo Tô usando hack Fugiu por que, Juninho? Ae Viado Headshot Ae Ô, louco Eita, menininho lagado Nossa, velho Toma Nossa, é bom jogar de step com a cupra, hein? Laga não, bichinho Laga não, bichinho Laga não Esses caras tem distância do... 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 do demon Oh, esse HG, velho Ha, ae Double kill, ué Double kill, ué Double kill, ué Olha aí, véi Bora, cara Eita, o cara smash Uh, ué Quato minuto você pôs, cara? Foi doze, né? Não é... doze É doze Ai, sai, sai lagado Ai, mano, esse SSHG aí da distância, tô com caceta Vem, monstro Ó, tem que fazer pelo menos 20 kills, mano Sai, véi Sai, véi Putz, eu não acertei o caralho Mano, cês tá muito lagado, véi Ei, Tati Ei, Tati, vem, 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 monstro Fala Não vou dar F1, porque o monstro não freps vai bugar Rapaz, só mito de machado, 10 metros longe e acerta Falando, mano, esse cara é foda Ó o cara de cú, ele é o mesmo distância que eu e no máximo Ó o ping 200, mano Tô roubando o Wi-Fi Ah, costa, sai fora, hein Sai fora, hein Qual o meu não acertei, eu não sei Eita, mitão Foi mal Foi mal, BGL Tô roubando, véi Próxima vez eu te convido Que piado Sai, 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 coxinha Sai, coxinha, sai, coxinha Sai, 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 sai Putz, Guilherme Só HSPL, ó, vai ser Esse cara é muito chato, Slash Ah, o cara parece do fim do mundo, véi Ah, que ferrar Vem, costa, não Lecão Vem frente pra você ver, ô filha da mãe Vem, monstro Ai, eita Laganão Menino lagar Deu com 31 de ping Nossa Ô, mas que tua conta tem que o ping Fica tão baixo, cara? Sei lá, mano A minha... Ah, já conta do Davi, mano A minha net é 10 mega e tal O ping, mano Ó, mas olha aí no chat No chat não, no bagulho não, véi Tem ninguém com mais de 200 de HP Ou de HP não, tipo isso De ping Será que é o CF mesmo? Deve ser, porque não tá Não tem qual o estado que você não tem Faca, moleque Eu não vou matar mais não Ó, véi Esse pra ele, véi Ó, vai ser Ó lá, mano Se acerta a faca Os caras no molde Tô tanto alegre que tá Não, tô falando, véi Meti a faca no busto de 3 E não mata Tá, vai se encerrar Ó, ó o G aqui Ui, aí, mano Do céu Tá crítica a situação Putz, Guilherme O cara na minha mesma distância Que eu acertei Ele não morra Vai se encerrar, mano Vai que não Tomar no meio do brioco Costa Ah, eu acertei esse cara Ah, não, mano Machado é muito ruim, cara Mano, o que que é esse cara, véi Ae Toma Corno Ah, vai ficar errado Ah, não Rapaziada A gameplayzinha tá chegando ao final Espero que você tenha gostado Despeça aí, Juninho Falou E é isso aí, galerinha Valeu Falou E fui Tchau Tchau